Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu trouxe para falar para vocês um pouquinho dessa lindeza aqui, olha, que é o Coffee Woman do Oboticário, um perfume encantador. Esse perfume, o frasco dele é simplesmente maravilhoso, na minha opinião ele é bem elegante, algumas pessoas dizem que ele parece um dente, mas eu não acho não, eu acho que ele é bem elegantinho, ele é sofisticado na medida. O seu borrifador ele é muito bom, borrifa muito bem, a tampa também fecha bem, muito bom, bom mesmo. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2018, já faz algum tempinho, a perfumista que assina esse perfume é a Natalia Cout, perfume maravilhoso, ele carrega em suas notas de topo a lavanda, a bergamota e frutas, notas frutadas também. Nas notas de corpo, ele leva o leite e o café, a orquídea, o jasmin, o sambaque, a rosa e o ylang-ylang. E nas notas de fundo, ele traz o benjoim, o sândalo, o patchouli e o almíscar. Esse perfume aqui, eu sinto nele assim, um aconchego marcante, presente, mas delicado. Ele me lembra assim, uma mistura de um café cremoso assim, café com leite bem cremoso. E no finalzinho assim, eu consigo sentir um pouquinho da lavanda. Bem bom, esse perfume é um, bem sim, ele foi bem trabalhado. O masque aqui deu um equilíbrio na lavanda assim, que ela é presente, mas ela não é forte. Depois assim, de alguns minutos que você borrifa na sua pele, você consegue sentir, eu consigo sentir mais assim, mais as notas assim, do café com leite, da rosa, consigo sentir também um pouquinho. E é simplesmente perfeito esse perfume, maravilhoso, perfeito mesmo. Aquele assim, sabe aquele café com leite e com chocolate amargo? Parece que tem aquela cremosidade assim, daquele café que sai da máquina, assim, com aquela café com leite cremoso com um toque de chocolate amargo. Ele é simplesmente perfeito esse perfume. Eu gosto muito, ele fixa muito, ele projeta também bastante na pele. Na minha pele ele fica por mais de oito horas. Não é um perfume bobinho, não. Além dos doces das frutas aqui também, ele tem a delicadeza das flores, que são as lavandas, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo esse perfume aqui. As notas frutadas que ele fala, as suas notas, nas notas fala, eu acho que são frutas negras assim, sabe? E suculentas. Eu sinto assim, muita suculência e cremosidade nesse perfume. Eu gosto muito dele. E eu recomendo mesmo esse perfume. Ele é um perfume assim, ele é gantérrimo. Um perfume perfeito, perfeito, perfeito. Pra ser usado em dias mais frios. Eu acho que ele combina mais com dias mais frios, né? Combina também mais com a noite. Lógico que quem gostar de usar no meio do dia, né? Ou de manhã, ou à tarde. É só regrar nas borrifadas que eu acho que também ele fica perfeito. Maravilhoso. É um perfume coringa, esse perfume aqui. Um perfume que pode ser assinatura de várias mulheres. Mulheres que gostam, sim, de se sentir elegante. É... Cheirosa. Maravilhoso, maravilhoso esse perfume. Para mulheres que gostam de causar. Esse perfume, eu tenho ele assim, dessa maneira. Eu consigo enxergar ele assim. Porque eu acho que ele é simplesmente perfeito, perfeito. É um perfume sem defeitos. Fixa bem, ele projeta bem. É um perfume frutado. É um perfume floral. Que tem notas quentes. Ele é elegante, marcante, aconchegante. Ao mesmo tempo delicado. Esse... Essa mescla desse café com leite. E eu sinto um pouquinho de chocolate também aqui nele. Ele fica simplesmente elegante. E chique. É esse... Assim, o que eu consigo ver nesse perfume. Eu não consigo ver uma pessoa assim... Mal arrumada com esse perfume, não. Eu enxergo assim, uma mulher bem elegante. Bem vestida. Uma mulher com aquele vestido muito bonito. De salto. Uma maquiagem perfeita. Que chega para arrasar. É assim que eu vejo esse perfume aqui. Tá? E é isso aí, pessoal. Eu... É isso que eu tenho para falar para vocês desse perfume. E peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo. Deixa aí o seu joinha. E se inscreva no canal. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.